Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Queridas e queridos, o seguinte, hoje o tema é Moro, juiz, ladrão? Lembram-se da frase do Glauber Braga, que é pré-candidato, inclusive, a presidente pelo PSOL? Ou seja, não é um lulista de quatro costados. Pelo contrário, ele não quer que o PSOL apoie o Lula, ele quer ser ele o candidato a presidente da república. E o Glauber encarou o Moro no Congresso, na Câmara Federal, e disse o seguinte, o senhor é um juiz ladrão. Eu não estou afirmando isso, quem afirmou foi o Glauber. Agora, eu acho que vale a pergunta, Moro é juiz ladrão? Interrogação. Como fazia o Roberto Avaloni? Exclamação. Interrogação. Moro é juiz ladrão? Olha só, o Nacife fez um artigo belíssimo no jornal GGN, cujo título é, vou aqui ler para vocês, Xadrez do Grande Negócio de Sérgio Moro com Alvarez Marçal, onde ele levanta questões muito interessantes, que até agora, para mim, não fazia sentido o Moro ter ido, ter se tornado funcionário da Alvarez Marçal só para ganhar uns caraminguá de consultoria, da recuperação. A Odebrecht paga 1,2 milhão por mês para essa consultoria. A Alvarez Marçal já ganhou 42 milhões. Agora, estou até em dúvida se é de dólares, acho que é de reais. Reais, reais. 42 milhões. Bom, se Alvarez Marçal ganhou 42 milhões, o que o mundo mineral, como diz o Minucarta, comenta, entre eles o Tacla Duran, de forma bem objetiva, é que o Moro teria ganhado desses 42, aproximadamente, uns 10 milhões de reais. 10 milhões não é pouca coisa para alguém que trabalhou menos de um ano. Ou seja, o Moro foi para Alvarez Marçal para ganhar algo em torno de um milhão por mês. Para um juiz que ganhava 20 mil, de primeira instância, 30 mil, 40 mil, se alçado a um consultor numa empresa onde praticamente ele não deve ter feito absolutamente nada, porque tem mais. Ganhar sem trabalhar. Ele tem que provar que ele trabalhou. Eu quero ver os trabalhos do Moro, porque a Patrícia Leris pegava o Moro passeando ali nos Estados Unidos. Ele estava ali se divertindo o tempo todo com a conja. Agora ele vai para os restaurantes mais badalados de todas as partes do Brasil, ficar tomando as bebidas mais caras. Usa um sapato de não sei quantos mil reais, os ternos super alinhados. Quer dizer, tudo isso com o dinheiro dessa consultoria. Mas o grande detalhe que o Nacife levanta no seu artigo é que o Moro teria sido contratado não para dar consultoria sobre as boas práticas que a empresa deveria adotar para poder fazer recuperação judicial. Que já é um absurdo. É a mesma coisa que falar que o Moro é o cara que tem a borracharia e coloca prego na estrada para as pessoas poderem consertar o pneu na borracharia dele. Porque ele foi o cara que condenou o Debrecht, condenou essas empresas atuas, destruiu alguns milhões de empregos, botou todo mundo à bancarrota, prendeu o Lula e tal, e no dia seguinte ele é contratado por uma empresa americana que vai ajudar essas empresas a se recuperarem. Quer dizer, a coisa é tão absurda. Ninguém que não tivesse muita tranquilidade em relação ao sistema judicial, que não soubesse que é um pouco dono da bola, faria uma maluquice dessa. Quer dizer, do ponto de vista ético e moral, é algo absurdo, abjeto. Ele nunca poderia ter aceitado um emprego desses. Mas parece que não é só isso. Essas empresas estão fazendo essa recuperação judicial para poder colocar, para poder fazer um trabalho de limpeza para se vender ou a empresa como um todo ou parte delas na Bolsa de Valores. Aí que o Nacife diz que está o pulo do gato, que eles estão fazendo isso e teriam, então, um fiador, que ele chama, o termo técnico do mercado é esponso, que estaria ali garantindo que essas pessoas que vão investir nessa empresa não teriam problemas posteriores. A sociedade de propósito específico, SPAC, você faz a listagem, coloca na Comissão de Valores Imobiliários e você tem garantidor. Quem que seria o garantidor de que aquele investidor não teria dor de cabeça? O cara que condenou as empresas. O cara que prendeu o Lula. O cara que quebrou o Odebrecht. O cara que acabou com o país. Esse mesmo cara, então, garantiria aos compradores internacionais que a empresa pode ser vendida. E aí, a Alvarez e Marçal não ganhariam só os 42 milhões do Odebrecht. Ela ganharia alguns, muitos outros milhões para ter garantido a compra aos investidores. E aí que o Moro entraria ganhando uma enorme fortuna. Vejam, o esquema é muito maior. Não é um esquema de 42 milhões, onde o Moro pode ter ganhado 10. É um esquema que pode significar valores na casa das centenas de milhões, dos 500 milhões, talvez um bilhão de reais. Porque uma venda de uma empresa dessa é uma quantidade de recursos inestimáveis nesse momento. Ele está arrumando a casa para poder garantir a venda. Ele vai ganhar do vendedor e do comprador. Então, que ele, Alvarez e Marçal, e aí, por consequência, aquele que é o sponsor dessa operação, o juiz Sérgio Moro. Cara, não precisa falar mais nada. Dito isto, é preciso que urgentemente se instale uma CPI. O Rogério Correia vai estar no Fórum dos Meios de hoje falando sobre isso. O Paulo Teixeira, que é o que vai entrar com o pedido, vamos trazê-lo aqui também. Esta é o grande debate. Por quê? Porque se o Moro, se não acontecer CPI, se isso der certo para o Moro, nós criamos uma nova profissão para juízo no Brasil. Nós criamos uma nova profissão para esses promotores, para esses caras que operaram como uma organização criminosa, que é a de condenar empresas, de destruir empresas, de acabar com os sistemas de operação produtiva, para poder fazer um arranjo internacional, obviamente, no centro do planeta, nos Estados Unidos, ser contratado por esses caras e ficar milionário para poder vender empresa para o capital internacional. E a maluquice, esses caras falam que são a favor do capitalismo, essas empresas são do capital nacional, que serão entregues para o capital internacional a preço de banana. Não sequer são estatais. Porque, vai lá, eu vou destruir a Petrobras, porque eu não gosto de estatal. Mas destruíram o Debreche. E o pior é que esses covardes, desses empresários brasileiros, não abrem o bico. Vão lá e pagam. Vão lá e pagam a propina que o cara quer. Ficam quietos. Todos esses delatores de merda que falaram um monte de coisa que depois ficou provado que não tinha consistência alguma, de todas essas empresas, continuam calados, covardemente calados. Esses caras têm que ser convocados numa CPI do muro. Urgentemente. O Brasil precisa passar a limpo a Lava Jato. E, para passar a limpo a Lava Jato, vai precisar ter uma CPI desse contrato vagabundo feito pelo seu senhor, juiz Sérgio Moro. Ex-juiz Sérgio Moro, com Alvarez Marçal. Enfim, passado isso, a gente entra num novo tempo e nas relações do sistema judicial com a sociedade brasileira. ou se faz esse debate como se fez o da CPI da Covid. Ah, não deu em nada. Não deu escambau. Tem vacina para todo mundo. Não ia ter vacina se não tivesse CPI da Covid porque esses caras iam ficar cloriquinando o país um tempão para poder ganhar propina na venda e na compra de vacina. Que foi disso que se tratou. o esquema da Covaxin era propinoduto. E a CPI mostrou que era. E a CPI do Moro ou da Sala Lava Jato, como quiserem chamar, tem que deixar isso claro. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau.